Você, é, você mesmo. Eu sei que você é mau alguém. Sei que você pensa muito nessa pessoa e tudo te faz lembrar dela. Sei que quando você olha pro nada, é ela que vem à sua cabeça. É olhar pro nada e pensar em tudo. Sei que você já prometeu a si mesmo que nunca mais iria derrubar uma gota de lágrima sequer por ela. Mas, acabou não cumprindo. Eu sei que a voz dessa pessoa te conforta e o abraço dela é o melhor do mundo. Sei que você ama o cheiro dela e poderia acordar todos os dias com esse cheiro ao seu lado, te abraçando com um sorriso sonor lento e dizendo, Bom dia, amor. Também sei que muitas músicas poderiam ser a trilha sonora de vocês dois. Eu sei que você pede conselho a seus amigos, mas acaba não seguindo nenhum. Porque, apesar de tudo, você ainda quer ter ela de volta e traz o sentimento todo junto com ela. E você nem liga porque quer viver tudo de novo. Eu sei que toda noite você se despede dessa pessoa em seus pensamentos. Já na vontade de dizer, não esquece de aparecer nos meus sonhos. E aparece. Porque é o que você quer. Sei que essa pessoa é idiota, insensível, complicada. Mas você, você não se importa. Porque é exatamente isso que te faz gostar dela mais e mais. Eu sei que a cada palavra desse vídeo, você está com a mesma pessoa na cabeça. Porque só quem já amou alguém de verdade, sabe o quanto isso dói. Que é assim, gente? Toda acabada aqui, sentindo falta dos seus beijos e abraços. Não sei aonde eu vou parar, afinal o tempo passa, a saudade aumenta. E eu ainda não consigo te dizer porque me machuco. Quando vejo você, preciso te ter. Te odeio, te amo, eu odeio te amar tanto. Não quero, não posso colocar ninguém no seu lugar. Te odeio, te amo, eu odeio querer tanto. Quer ela, pensa nela e eu nunca serei ela. Não sei por que insistir em te esperar Sendo que ela é o que você sempre quis Comigo não se importa, nunca se importou Não dá a mínima pra mim Eu sempre vejo você ao me observar Real, mas pela coisa que você já viu Como é que não percebe Que está me matando lentamente Te odeio, te amo, eu odeio querer tanto. Não quero, não posso colocar ninguém no seu lugar Te odeio, te amo, eu odeio querer tanto. Quer ela, pensa nela e eu nunca serei ela.